Meus amores, final de semana pede uma receitinha bem gostosa. Agora, imagina com o Maggi, um empadão de frango, gente, cremoso, que vai ficar maravilhoso. Quer mais dicas? Então, sem mais delongas, bora começar! E pra começar, minha gente, é muito simples. Aqui na tigela, eu vou acrescentar 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 150 gramas de manteiga, 2 gemas e 100 ml de leite, só que eu vou adicionando aos poucos. Vamos misturar bem, até ficar com uma massa lisa, tá, gente? Gente, eu vou passar aqui pra mesa. A parte fica bem mais fácil pra gente deixar essa massa aqui bem lisinha. Ficou assim a nossa massa. Eu vou pegar um pedaço de plástico filme. Porque agora, vamos levar na geladeira, tá, meus amores? Enquanto a gente prepara aqui o nosso recheio. Bora lá? E pra fazer, gente, o recheio é muito fácil. Aqui na panela, eu vou ligar o fogo. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de azeite. Vamos deixar dar uma aquecida. Uma cebola picada. Vamos refogar levemente. Vou adicionar, meus amores, um tomate picado sem as sementes. E vamos refogar. Acrescento um peito de frango cozido e desfiado. Eu vou abaixar o fogo, meus amores. E pra dar todo um sabor, gente, ficar ainda mais gostoso, eu vou usar 2 sachês, tá, de tempero e sabor aves da Maggi. Vamos, então, misturar bem. Vou acrescentar, gente, 3 colheres de sopa de azeitonas, assim, bem picadinhas. Essa daqui é a preta, tá? Um vidro de palmito, também bem picadinho. Uma lata de milho escorrido. Cheiro verde a gosto. Três colheres de sopa, gente, de ketchup. Vou espalhar só um pouquinho de pimenta do reino. E vamos misturar tudo. Prontinho. Agora, por último, eu vou adicionar 200 ml de requeijão cremoso, tá bom? E vamos misturar bem. Prontinho, gente, já misturei aqui por um minutinho. Vou desligar o fogo. E agora, vamos abrir a nossa massa e colocar na forma. Bora lá? Prontinho, gente. Olha, eu vou retirar a nossa massa do saquinho que tava lá na geladeira. Espalhar um pouquinho de farinha. Você vai cortar, gente, deixar mais a parte do fundo, né? Que a gente vai colocar na nossa forma. E um pedaço menor pra gente fazer a tampa. Bora, então, meus amores, abrir essa massa. Bom, então você abre assim. Gente, eu ia colocar nessa aqui redonda, mas eu acho que eu vou colocar nessa retangular. Eu acho que vai ficar bem mais bonita. E bora abrir a nossa massa, até ela ficar com uma espessura bem fininha, tá bom? Você vê o tamanho certinho. Você vai enrolar assim, ó, no próprio rolo. Pra colocar aqui na travessa, ó. Você vai encaixando, até formar uma caminha aqui, ó. Bom, pessoal, e agora o que você faz? Você viu que sobrou umas partinhas assim pra fora? Vem com a faquinha e retira, ó. Não é perdida, porque vamos colocar junto com a outra massa pra fazer a tampa. Ó, prontinho. Agora, vamos espalhar todo o nosso recheio de frango, gente, que tá um cheirinho maravilhoso. Agora, gente, vamos abrir o restante da nossa massa pra fazer a tampa. Deixa eu tirar um pedacinho aqui, pra gente fazer um detalhe em cima. Coisa pouca, tá? Aqui no meinho, gente, eu vou fazer assim, ó, um X. Você tem que fazer esse corte no meio da massa, tá bom? Porque se não, depois, lá no forno, ela vai desandar todinha, porque ela vai estufar pra cima se não tiver esse corte. E com o restinho da massa, gente, eu vou dar um detalhe aqui, fazendo umas folhinhas. Faço assim uma bolinha, divido em quatro partes. Laçando assim, ó, e fazendo uma folhinha. Tá vendo? Bem fácil. Vou fazer a mesma coisa com o restante, ó. Agora, pessoal, você vai colocar assim, ó, bem bonitinho pra decorar. E pra dar um brilho aqui por cima, vamos pincelar uma gema de ovo. E agora, meus amores, é só levá-la no forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos aí, gente, 30 minutinhos. Bora comigo? E prontinho, pessoal, olha só que torta linda, saborosa, tá perfeita demais. Com margem, gente, dá pra imaginar uma infinidade de receitas deliciosas como essa. Façam aí na sua casa, que eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. Ficou super saborosa e ninguém vai querer comer um pedacinho só não, viu? Mega beijo pra todos vocês, fique com Deus e até a próxima. Eu vou ficando aqui, gente, só saboreando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto